Hora boa! Hora de pagar! Eu tô com o cu do caralho, essa mãe não fode não, velho. Na moradena é viada, eu tenho a rola pequena. Mas olha só, velho, tu tá perdendo a razão por conta do que tu tá falando. Tu acha que tu tá preocupado? Tu tá perdendo a minha razão? Eu acho que tô preocupado com porra nenhuma, velho. Tô preocupado com porra nenhuma, parceiro. Tô pagando, meu velho. Tá ligado? Tô preocupado... Eu trato bem quem não trata bem, parceiro. Quem não trata bem, eu mando tomar no cu. Tá ligado? Tô nem aí. O meu papo é esse, papo reto. Respeita quem me respeita, quem não respeita, velho. Eu mando se fuder. É papo todo mundo esse papo que eu tô falando aqui. Cada copo trabalha todo mundo. Eu não tô bebendo fiado nessa porra.